Ficou assim Ficou que ele não perdeu Ai, pegou no flagra E ai mais uma coisa pra conhecer o Brasil? Tudo bem com vocês? Deixa o like Deixa o like que hoje a gente vai unir boyband e trupinha Bora? E ai, boa! E ai, boa! Olha, voltou! Não vou ter, to rindo Que vai, fora! Olha aqui, parece que ele cheirou cocaína Pera ai, se liga, se liga Olha lá lá Olha, cheirou cocaína pra carai Family friendly Ó, viu? Ó cheiradão pra coca Ó bola, deixa eu te falar uma coisa Saber que eu to dando as agulhadas em mim agora? Que que é isso? Heroína? É, cocaína, heroína Nossa, mas que family... Gente, não usamos drogas Não, última vez ele colocou No final do vídeo lá Ele falando assim, quase o Pablo Escobar Ah, você ta faltando a cocaína, né mano? Pra não cheirar tudo Family friendly pra quê? Aí o vídeo soltei Ele colocou Ele colocou Tá no ar isso ai? Porque o Rafa falou então, recebi Recebi vários directs Você cheira, Rafa? Não, gente, é o Chris fazendo graça Gente, como vocês acham que ele emagreceu? Ó Pra sua irmã, hein? Caralho É disso pra pior É disso pra pior Quando não tá gravando, o Muka caga Entendeu? A gente conversa com o Muka cagando Aí o outro aparece falando de cocaína Aí a gente fala que é brincadeira Porque ninguém cheira Ligou a câmera? O Chris desceu assim com o menino Que tava na cama dele já Tá tudo lá embaixo na sala Como vai ser a namorada, Ted? Que namorada? Ó, bora Aqui, falando de namorada Tá falando com ela? Olha, o Kevin não fala nunca, Chris Coloca a luzinha Isso, isso Muito bem Ligou? Ligou? Rafinha Só fica pulando Só fica pulando seu amigo autista O que que você tá fazendo? Eu tô rachando o bico do Rafa Gente Você viu que ele acabou de falar? O que? Eu falei no vídeo de ontem Eu fui no shopping E eu comprei presentes pra você Você não viu o vídeo Você viu? Não Que vídeo que você gostou ontem? Ele tá per... O último vídeo que ele viu meu foi em 2012 Ele tá bravo com uma roupa É, uma roupa Uma blusa pra virar o ano branca E aí, mano? Branca, cara Ah, não tem nenhuma brincadeira? É só uma blusa mesmo Uma blusa GG, mano Essa é a brincadeira? O que? A brincadeira é você comprar uma blusa GG? Não Quem disse que tem brincadeira? Não tô rindo Não, mas até a cueca, né? Por que que você pegou a GG? Oxi Você não é GG? Que trouxa, mano Você não é GG? Que cueca preta Porque eu vou virar o ano com uma cueca vermelha Porque eu tô buscando um grande amor, né? O Kevin amarela Porque ele quer dinheiro Você Preto Morte Não Luto Talvez Luto pelo... Por que que eu tô de luto, meu Deus? Ah, legal Legal, ele nem sabe o que é o que Não, eu não sei, é isso Ele ia pedir uma menina em namoro Só que a menina terminou com ele antes Antes Terminou com ele antes Antes Ele pedir Era em namoro Como que ela sabia que ele ia pedir ela em namoro? Porque ele contou, falou Ó, você tá terminando... Ó, sei lá Viu Eu ia pedir você em namoro Toma E ele mó planejando E eu já sabia Olha o plot E até a Fiuk Tocando música Ah, ó Já falo com ele Mano, você é um bosta Você sabe Tá vendo como você é um bosta? Por que? Porque agora você falou o que eu ia fazer E quando eu for arrumar a outra namorada? Eu ia fazer a mesma coisa Agora você já falou em vídeo O que que eu ia fazer? Mas agora quantas meninas não querem te namorar Pra ter a cena Só pra ver o Fiuk Só pra ver o Fiuk Só pra ver o Fiuk Ok, agora a gente pode ir pro Gusto, vamos? Vamos! Vamos pro Gusto! O momento do presente acabou Tchau Então é Natal E o que você fez Foi nem pra ser um bagulho que isso é vice-nuda Tá cheirando o peixe? Tá cheirando o peixe Tá cheirando o peixe Vai ser o que a gente Não lavou o saco Ah, você tem o mesmo pensamento que eu O que? Tirar o saco Não O que? Family Friendly Nossa, mano Ó, tá subindo Nossa Nossa, isso aqui é um museu, ó Vertical, museu vertical É isso aí, ó Gente, museu de arte Art Olha O que foi? Calma aí que era Por que? Não pode ver? Não pode ver? Não, acho que pode Ah Uma parada que minha vizinha de baixo odiava Sabe o que era? Testa Era quando eu tinha isso aqui, ó Olha O que foi isso? Desgraçado Olha Que cusão Viu? Cara cheio de velho Que isso aí, mano? Que que é isso? Personais, menino Natal, mano Tudo bem? Tudo bem? Claro Tá brincando Tá brincando Olha Quando a cara veio com o Igão, mano Não tava assim, ó O jogador Ó lá Brincão agora Regressão Agora tô com dinheiro, né mano? Tô rica, ó Tá foda Tá com o carro do Julio A camisa tem o nome dele Sobrenome dele, ó Cristian Cavalharia Pô, quando eu gravei com o Cristian Ele não tinha tatuagem de mina que ele pegava Pode colocar isso aí Olha Olha A Silvia Pegou a Silvia Mas a Stephanie que ganhou reality A mina qual? Namorei É a Stephanie que tá aqui Aham Namorou, namorou Do lado da tatuagem do pânico Que é a hashtag o coração Aham E do lado da hashtag o coração tem a ganhadora do real Deixa eu mostrar a conversa lá Isso Agora conta a real naquele dia que a gente se encontrou depois que você falou que ia usar essa desculpa Vou até beber uma coca aqui Olha Olha Tá na mão do editor Tá na mão do editor agora Tá na mão do editor Ah, o Cristian vai tirar Olha a bola Caralho, bola É É É Essa é a verdade Essa eu gosto Essa é boa Essa aí era quando você tava jogando na Lan House Caralho Cadê essa? Muito fofa E você é seu companheiro? Parabéns 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 Papai não é o mais pesado Beleza O que? Beleza Beleza Assim ainda casarinha Caralho, parece o papai não do tipo da Xuxa Casarinha assim Parece aqueles mendigos Por que ele ficou horrível? Mano, parece aquele papai não que chega de helicóptero e começa a dar brinquedo pra criança Entrou Entrou, entrou Olha lá Olha aí Olha aí Rasgando aqui já pra caralho É sua Julinho? É minha Rasga não, rasga não Não vai rasgar no vídeo Ah vai rasgar? Calma Como que é o videão? Em breve Olha aí, você que tá vendo comigo nesse momento aqui, o Cidade Alerta Primeiramente queria falar desse negócio de Youtube Tem um deles que tá ganhando muito dinheiro e tá só negando imposto Ah não, olha lá Sem contar um outro menino propaganda da Ah, esse é bom, esse é bom Ah não, eu fico doido Youtube Vai indo embora aqui já É o Youtube Tá desgraça É uma barbaridade você ver Os Youtubers Os Youtubers Os Youtubers Educado Vagabundo Tudo que a gente falou que não é Family Friendly eu vou deixar Family Friendly Sem palavras Menino de ouro Galanteador Em busca da garota perfeita Cabum Fica indignado Family Friendly Como é que... Ajuda aí, pô Como é que a... Cavalheiro Aceita um vagabundo O cara incrível Garoto propagando O cara ideal Em busca da garota perfeita Family Friendly E o Igão vai falar Family Friendly Foda-se, quer ver? Olha lá Vamos mudar assunto vai Porque assim ó Pra efetuar um aborto Você precisa primeiro Uma pessoa maravilhosa Olha, vagabundo Júlio, para de falar merda Abortou Júlio, cala a boca É uma criminalidade Júlio, o que você tá falando não é Family Friendly Olha, racista Family Friendly Fez collab com o Ilhan Isso não foi Family Friendly Isso também não foi Family Friendly Dá play aí Igão Olha lá a vó Olha a vó Olha a vó Segura não Oi, calma Oi, calma Oi, meu Oi, meu Eu sou de um banho lá Faltou pião em casa de softbox Caralho, você tem quantos piões, mano? Aqui ó Olha quem veio também Olha, olha Obrigado Vim só porque o Chris falou que tava uma bosta Eu vim pra animar Olha Mal... Naja Olha o Mauro no braço Alô, Juliço Caralho Caralho Vai tio, passa o cu Ô, quer carona até o seu carro, mano? Sobe aí no teto Gordo bosta Cadê eu gravo, Júlio? Cadê? Dá seu depoimento, pós-gravation Eu vim aqui só pra buscar a galera, né? Você achou confusa? Porque o pessoal bebeu hoje e eu vim aqui de motorista na rodada Olha, Maurinho responsável Obrigado, Maurinho A gente vem gravar pro Júlio e a gente deduz que vai beber Seus vagabundo Cês tão tudo louco Bom, gente, hoje foi um dia especial de gravação pro canal do Júlio Ele vai fazer uma paródia pro canal dele, musical, do Natal Daquele jeitão, Júlio, family friendly Gente, um beijo A gente se vê Vê agora quando, Ted? No canal? Dia C Dia C Dia C Dia C Cala a boca Cala a boca Boa noite, bola Boa noite, Kevin Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, viu? Boa noite Boa noite, Cris A gente se vê Tchau Tchau Olha o trânsito do Cea Já chegou, já chegou, já chegou Natal Todo ano a mesma coisa sempre é igual Mas não tem uma mão, né, gente? Não tem... Dois, 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 dois Boa noite Boa noite